E o atacante Hendrik, que foi apresentado oficialmente no Real Madrid essa semana, já está treinando junto com o elenco e vem sofrendo um pouco nas mãos do zagueirão Rúdiga. Veja aí alguns lances do Hendrik, que chegou a dar assistência, fazer gol, mas também sofreu algumas duras entradas do zagueirão. E o rendimento que ambos vão ter um pouco no Luka. No gimnasio e, sobretudo, a charla que podem ter com jogadores como Luka Modric, que o han ganado todo. Houve um momento que coincidiu no plano, e me quedo pensando nisso, Luka Modric e Joan. Depois estás com jogadores que são os melhores do mundo, com o qual, se você tem talento com jogadores desse calibre, te faz melhor futbolista. Hendrik se marchava. Hendrik se marchava. Hendrik se marchava. Hendrik se marchava. !!!!! ... ... ... ... Eu vou para o lado! Eu vou para o lado! Eu vou para o lado! Calma! Fora! 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 Guarda! 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 Muito bom, está avançado um pouco.